Deus quer curar o seu trauma com o seu passado, que me deram esse Deus de graça a fazer. E com nada que me cura é o Senhor, porque é Ele que quer fazer o Senhor. Quando Jesus o curou, permita-me, pastor. Quando Jesus o curou, Ele me deixou sequer. Quando Jesus o curou, não tem sequer. A Bíblia diz que quando o homem se derrotou, Ele disse assim, cresça, e a mão cresceu, e ela ficou em pó. Não deixa sequer. Quando Jesus o curou, seca, pastilhão, Ele não curou o olho no nosso corpo, mas Ele não deixa sequer. Não é só o curou, mas Ele não quer. Não é só o curou. Não é só o curou. Deus quer curar o seu corpo, mas Ele não vai deixar sequer. Não é só o curou. Não é só o curou. Olha, Deus. Eu acredito. É, eu acredito. Esse é o Jesus que eu acredito. Eu poderia mudar a história de Deus. Como o criador da água. Como o inventor do avião. Como os curadores das casas da igreja. Como o dono do poteazul. Tenho grandes referências que eu trago em meu conhecimento. O povo e do qual eu tenho a divulgação da trajetória desses homens. Eles não tinham nada. Eles criaram o Deus. Será-se o mesmo criador que deu a intelectualidade. Que deu a visão. Para isso, eu só vou ser próximo. Esse mesmo Deus, Ele tem amor contigo. Será-se Deus o selecionou. Agora que eu subi no trono, Ele selecionou uma alegria. Vai ser uma fé. Vai ter agora só a mente de Deus. Vai ter alguém só o pergando ali. Que vai ter esse conhecimento com esse trabalho. Calma. Eles tiveram uma fé. Uma determinação. E não deixaram que eles que não acreditavam nele. Nós não podemos deixar que o inimigo, nossas alas, calteirem os alas. Nós não podemos deixar viver uma vida de pena. Eu, o Espírito Santo, acabou de me dizer que nós estamos acostumados a viver em pena. Mas, o Espírito Santo, acabou de me dizer que nós estamos acostumados a viver em pena. Mas, o Espírito Santo, acabou de me dizer que nós estamos acostumados a viver em pena. Depois, depois de fazer tijolo com tijolo, teve que assar esses tijolos. Depois de assar esses tijolos, depois de criar uma máscara, para depois colocar um por um. Que tanto trabalho é restaurante que o filho viveu em pena. Sem trabalho, não há prosperidade. Na própria bandeira que o nosso pai não está escrito. Ó, ó. Progresso. Nós estamos acostumados a ler aquela mensagem. Desordem e reconheço. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. E é por isso que o Espírito Santo de Deus gosta. É de uma mente que não, que pode até sofrer os traumas. Mas não pode parar nos seus traumas. Tem que ser uma vida. Alguém perdeu a outra vez na história? Depois, meu irmão, desses homens, depois que a vara de Arão amadureceu, eles viram o que chegaram na terra. É o que eu me enxergo. Alguém. Vivemos o que vivemos. Trouxemos a vida, se eu perdi. Deus já provou que Ele é o meu, meu nome já faleceu na terra. Vem, vem. Fino, vem, quando você está aí, você está aí com a vida. A se dá aí, você está aí. Vem, vem. Você está aí. E quando eles chegavam Aonde eles achavam que está tudo de acordo Eles falavam Deus está com Deus Deus já não está com Deus Desde o princípio que eles falaram Que está conosco Agora nós chegamos na cidade prometida A cidade de Irmã, o Edmã Agora não é uma coisa De repente quando chegou lá Havia uma grande dúvida Que negócio é esse? Como que Deus nos traz para um lugar a mesa? Aonde nós não podemos usar o som? Aonde nós não podemos cantar O que a cidade prometida é essa? Eu não estou entendendo Me tirou lá Eu não estou fazendo Aonde eu estava lido na chuva Estava lido no vento Estava lido no sol E agora me trouxe por uma grande cidade Mas eu não posso E diz pós E diz que não Os que estão aí Eles estão no ar Essa terra É sua Você tem que entrar E toma força Então dá força Então dá força Então dá força Quero nesse Sola terra Me traga Me traga Me traga Me traga O que tem nessa terra lá Que o Senhor Existe tanto Que a gente Vai Mais doze E dos doze Vem dez Com a mente Dez Dez Dos doze Que vivem com a mente Dez Dos doze Que vivem Os fenômenes de Deus Que conheceu A coragem Que está A coragem Que viveu De um E compartilhou Mas com o povo A mente Dez Falou não? Seja Amém